Não passou? Sério, filha? Mentira, eu passei sim, eu passei aí Jufa, não sei, mas eu não passei Mãe, eu mandei, meu Deus, obrigado Não mandei, mãe, você está orgulhoso de mim Passou, foi? Então pode comemorar Celebre a sua maneira Cante, pule, dance Você agora vai morar sozinho É muita responsabilidade Ai, me desculpa Vai ter que se arriscar na cozinha Mostrando seus dotes culinários Nossa Sem mamãe e papai por perto, hein Mas não se preocupe A galera aqui da PBV está organizando um evento Muito bacana para poder você celebrar Junto com a gente Vai ter muita música Dança Teatro Vídeos E muito mais A Night dos Calores ocorrerá na Primeira Igreja Batista de Viçosa Dia 1º de Abril Às 19h, hein? Fique ligado na nossa página do Facebook Juventude PiB Viçosa Por isso estaremos atualizando informações E teremos uma grande surpresa para vocês, hein? Se preparem porque vai ser um show sensacional É gratificante você ir para um show prestigial E aí, você prefere mil reais ou vir para a Night dos Calores? Mil reais E quem não quer? Mas como eu não tenho esse dinheiro Vem para a Night Não se confunda, viu? Dia 1º de Abril Às 19h É noite da... Mentira Errou! Não Da Night dos Calores Vem para a Night Eu sei que existem programas legais por aí Mas igual a esse Vem para a Night